O que é a paixão de lajadense? Pois é, a paixão de lajadense é uma coisa de berço, sei lá. Tu vai cativando, né? E quando tu vê, tu faz parte da família, né? Tu põe acima de tudo, às vezes, né? Claro, família, tu tem que pôr acima de tudo. Mas lajadense, às vezes, ultrapassa esse limite que o cara põe, né? Loucuras a gente faz pelo clube. Uma delas, cara... Uma vez fui fazer uma viagem, um navio de cruzeiro, né? E lá, alto mar, sem conexão, né? Ele tava rolando jogo aqui no lajadense, poxa! Sapateando pra lá e pra cá, né? Aí enfrentei até o capitão lá do navio, cara. Pô, cara, tem um montante ligado aí em algum... Lá do sul, cara. Poxa, fiz a loucura de pedir pro capitão se soubesse o placar do jogo lajadense, né? Mas ele não soube me responder. Onde era isso aí? Isso foi em alto mar ali pra... Rio, pra Maceió, né? Isso foi em que...? Isso foi em 2011. Uhum. E a gente acompanha o lajadense, que eu tô acompanhando desde 90, na íntegra, né? Já passei por todos os momentos ali. Cheguei assim em... Claro, nós temos uma turma hoje de sempre ali, né? Aí... Me lembro, assim, que eu já tive jogos... Em jogos aí... No velho Florestal, inclusive... Nada mais que 30, 40 torcedores... Time perdendo... Frio... Nem cachorro não saía na rua aquele dia, mas nós estávamos lá, tipo... E... Não me arrependo de nada disso, cara. Nos maus momentos eu sempre estive ali, cara. Nos maus momentos que se vê o traçador de verdade. Os maus... Como se diz, na... Dos pequenos vem os grandes, cara, né? A gente tem que ir nos maus momentos também, e nos bons também, né? E... Pena que o povo não colabora muito, não... Eles não... Não vêem o tamanho do... De que quer conquistar uma taça. Nós conseguir essa taça aí... Dessa Copinha Sula aí... Isso para um clube grande, significa ganhar uma Libertadores, né? Qual foi a maior alegria que te deu na tua vida, desse período que tu acompanha o time? Teve várias, né? Principalmente de 2009, 2010 para cá, teve várias. Mas... A maior, de repente... Foi a volta para a Série A... Do 2010, né? Ou 2011, 2010. Aquilo foi... Fora disso... Teve muitas... A de 98 da Copa... A Bíblia dos Reis... Eu estive lá... Dentro do campo... Comemorando, né? Com o rapaziada... Kuk e companhia, né? E sobre a... Dupla Grenal, né? É uma segunda opção, cara... Nós temos o nosso Lajadense, que também é grande, cara... Comparando... Né? Dos interior aí... O Lajadense tá junto aí, cara... Sempre dá trabalho para os grandes, né? Já trai muito... E já deu os... Os azuis e vermelhos... Sabem disso, cara... Né? Últimos confrontos aí... E... A gente torce pro... Inter... Fora de... Campeonatos Regionais... Dar o chão... A gente dá uma ajudinha, né? Os brasileiros... Libertadores... O Lajadense não tá nessas... Disputas, né? Estamos no nosso nível aqui, né? A gente torce um pouco pro Colorado também, né? E... Mas... Fora disso... Aqui no Sul... Somos Alves Azuis... Tu já fez alguma viagem... Seguindo o Lajadense para jogos? Fui... Fui até na... Começou na Segundona... Primeiro que eu fui... Fui pra Farupilha, né? Frio... 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 Ganhamos de 3 a 1... Opa... Dá pra ir mais vezes, cara, né? Foi no ano que o Lajadense subiu, né? 2010... Aquele campeonato... 2011... E... Valeu a pena, cara... Fui a Venanço... Duas vezes... Recém agora... Fomos bem... Fomos mal... Onde... Quando podíamos perder... Perdemos na hora certa, né? Esse último confronto com o Guarani... Mas... E... Fora disso... Também fui a Santa Cruz... Fui a Porto Alegre... No... Na Arena... Fui no... Veio Olímpico... Duas vezes... Chegamos a ganhar deles lá... O time titular... Dos Azul, né? Ganhamos... E tu te considera um torcedor pé quente? Sou... Eu sou... Tava brincando... Até botei a... A minha calça... A estimação aí... De tanto que eu uso... Ela já tá até arrebentada... Mas... Vou com ela, cara... E... Assim... Minha bandeira... Eu levo sempre... Até perdi ela agora... Nessa última comemoração... Corri lá pra baixo... Não sei quem... Alguém ficou com ela... Ficou feliz também... Mas... Perdi minha bandeira... Mas vou comprar outra... É... Aí... Recém... Agora... A Copa Fernandão... Quando eu vi... Eu tava lá dentro do campo... Não sei como eu cheguei até lá... Enfrentei um guardinha... Ela disse... Pô... Sou fotógrafo... Levei a máquina comigo... Fui... E... Comemorei o título... Rapaziada lá... Foi o máximo... Espero... Domingo de noite... Estamos lá de novo... Qual o placar que o senhor acha do jogo? Placar cara... É... Complicado... Pode ir até nos pênaltis... Aí tio... O nosso goleiro tá bom cara... Tá em fase muito boa... Com emoção é melhor... Giovani vai pegar duas cara... É um palpite meu... Pode ir até nos pênaltis... Porque o Grêmio não vai vender barato também né... Meu amigo flexível aí... Como diz o Mr. Bean... Podemos tudo...